Então, vídeo 2, como eu disse, né, não ia dobrando a receita, meu liquidificador não ia dar pra dobrar, então eu bati lá, tirei um pouco, né, já preparei ali, tirei um pouco e agora eu vou colocar os outros dois ovos, né, e a gente bate ele aqui, então vamos bater esses ovos aí junto com o resto do meu creme aqui, então vambora bater, né, vambora nós. Mais tarde eu vou fazer o vídeo, mais tarde, então vambora fofinhar agora, vídeo 1, vídeo 2, né, já bateu, é rapidinho, né, aí geralmente eu coloco, é, primeiro eu gosto de colocar o queijo, né, então eu vou colocar o queijo ralado, ele vai misturar aqui no babado forte, né, Vambora nós Ficou aí, muito bem, agora a gente vai pegar esse, isso aqui, né, o caldo que nós fizemos e eu vou colocar Vou colocar aqui e vou despejar aqui, certo? Despeja, sacode pra não sobrar nada, né, e aí agora, saiu o babado forte, né, nós vamos colocar a farinha, certo, a farinha de trigo, junto com o fermento, aí eu coloco aqui, ou, coloca ali, e aí eu vou então mexendo na mão, Eu gosto de botar a mão, né, eu gosto de botar a minha mão, sempre nas minhas comidas, a minha mão tem que ser, mesmo sendo a maquininha aqui, é, vai aqui a alegria da gente, vai o coração, vai o amor, é assim que a gente, que é o cozinho, né, então dizem que a comida fica deliciosa, então eu vou bater isso aqui com isto pra gente ver então como é que vai ficar, certo? E aí continuando a bater, né, então ficou o creme, né, tá esse creme aqui, que é a torta, né, então tá aqui o creme, vou aumentar mais a velocidade, vai ficar bem batido, né, e aí a minha inspiração entrando aqui, né, então tá aqui Ok, eu uso aquela, aquele, de fazer massa, né, eu uso esse, esse é de mão, eu gosto desse, eu tenho a batedeira, mas eu gosto de usar esse aí, então agora, nós vamos preparar isso aí, a massa, né, é, colocar a massa O forno já tá em 350, né, o forno já tá em 350, né, o forno já tá em 350, então nós vamos colocar a massa nessa forma, né, nessa forma E eu gosto que quando vira, né, que eu viro, depois vira de novo pra ficar a carne em cima, eu uso esse spray aqui, que é um spray que eles têm aqui, que é pra, é, chef, boleiros, né Então a gente compra aí, nas lojas, é, especializadas, que é um pouco caro, então eu gosto de fazer bastante, a make show, né, ter certeza que não vai grudar, né Então aí a gente bota, tá aqui, né, bota ali, não precisa esfarinhar, passar manteiga, né, nos meus tempos aí, né, aí no Brasil, fazer os bolinhos pro meu filho de aniversário, que eu que fazia, né Então, é, bem mais prático agora, né, tudo é mais prático agora, e viva a internet Então, é, vamos então colocar, né, aqui o nosso, o nosso, vamos ver, acho que dá pra vocês verem Hum, eu espero que fique bom Bom, o Daniel come até pedra, né, se eu ensopar com água Ele acha tudo bom, então, então bora lá Então tá aqui, vou pegar essa espátulazinha e puxar bem a massinha, né, pra render aí bastante Vamos colocar, aí Então tá aqui, não gosto de, não gosto de estragar nada, então, é, né, já passei meus pedacinhos aí No Brasil, passava dificuldades, então, eu sempre fui muito, eu e mamãe, né, a gente sempre foi muito Comida sobrou, a gente aproveita, então eu vejo uns vídeos aí, né